Olá pessoal, muito boa noite a todos, biólogo Igor Maqueira aqui na área, canal Alerta do Tempo, muito grato pela presença, participação e pela sua inscrição. Pois bem, previsão do tempo aí para os próximos 15 dias, e comigo vamos junto aqui nessa atualização, vamos lá. Então, na sua tela aí o modelo SMWF, indo da presente data até o dia 12. E vocês podem perceber o seguinte, essas chuvas intensas, tempestades, vão continuar a atingir algumas regiões no Brasil nos próximos dias, inclusive as chuvas voltam a ocorrer com muita intensidade no centro-sul, deixando alertas para o sul do país também, os estados também de São Paulo, Rio de Janeiro, centro-sul de Minas. Então, vamos conferir aqui com mais detalhes o que vai acontecer aí nesses próximos 15 dias, se essa chuvarada vai se manter, por exemplo, em São Paulo, no sul de Minas também, que está sendo castigado. Vamos lá, porque nas próximas semanas, vocês podem perceber que as chuvas continuam, vão continuar a ocorrer em grande parte do Brasil, porém, os eventos mais volumosos vão começar a ocorrer nas regiões norte, centro-oeste e sudeste, e também, em parte, da região sul. E também nós vamos ver aqui quais são os fatores que vão estar influenciando isso daí. Por quê? Apesar das acas terem perdido força, ainda a gente sente alguns reflexos na organização das chuvas no Brasil, que continuam a ocorrer no centro-oeste, sul da região norte, partes do sudeste, e também do nordeste, deixando de ficar concentrada um pouco depois aí na região sul. Isso porque, além das acas, a gente tem outros fatores importantes, outros sistemas meteorológicos, melhor dizendo, contribuindo para a continuidade das chuvas em grande parte do país, como a zona de convergência intertropical, a alta da Bolívia, o vórtice ciclônico em altos níveis, as frentes frias, os sistemas transientes, isso sem falar do próprio fator termodinâmico da nossa querida atmosfera, a combinação de calor e umidade, que nessa época também é um grande contribuinte aí para o desenvolvimento das cúmulas nimbos, as nubes de grande desenvolvimento vertical, que vai gerar as chuvas e as tempestades. Certo? Mas tem um fator que chama a atenção, que é justamente a MJO, a oscilação de Madden-Julian, já foi comentado aqui, e vai entrar numa fase favorável à precipitação no Brasil. Aliás, está. No caso da MJO, as fases mais favoráveis à precipitação no centro-norte do país são as fases 8, 1, 2. Então, no período em que tivemos as primeiras acas do ano, a MJO esteve em fases favoráveis, você lembra? Na 1 e na 2. Impulsionando esses acumulados associados às acas. Mas tem um fator também, que é a temperatura da superfície do mar. A TSM ontem, dia 9 de janeiro, vocês podem ver aí, esses dados são do Tropical Tbits, também influencia. Por que? Sobre o Atlântico Sul ali. Isso causa essa modulação das chuvas, essa anomalia das TSM. Nos últimos dias, foi observado um padrão de anomalia, dessas anomalias opostas, entre a porção norte e sul do Atlântico Sul, criando uma espécie de dipolo, com essas anomalias negativas de TSM, sobre a porção sul, próxima à região sul, e anomalias positivas de TSM, sobre a porção norte, abrangendo uma ampla área, desde a costa da região sudeste, até a costa do norte do Brasil. Esse padrão de anomalias de TSM, favorece a estacionariedade, dessas frentes frias, elas ficam estacionárias, atuando sobre o oceano, justamente na altura do sudeste, aqui, favorece a organização de chuvas, corredor de umidade sobre o continente, desde o sul do norte, passando pelo centro-oeste, chegando ao sudeste do país. Ah, professor, na minha região não choveu nada. Lembre-se que a maior atuação desse corredor de umidade, e desse padrão que se formou, foi mais ao norte. Não sei se vocês estão lembrados. Então, além disso, essas águas mais quentes do normal, na costa do sudeste e nordeste, favorecem a convergência de calor, de umidade, na costa da região, além de favorecer a formação de ciclones, como foi o caso do ciclone subtropical formado na última semana. Nos próximos dias, ou melhor, na próxima semana, a gente vai ter um período de favorecimento às chuvas por parte da MJO, que se encontra nessa fase aqui, que está na sua tela, está no seu vídeo. Ela vai ficar na fase 2, nos próximos dias. Não tão intensa quanto esteve na semana passada, mas, de qualquer forma, vai estar contribuindo para o aumento dos acumulados de chuvas sobre o centro-norte do país, principalmente na costa da região norte, sobre o estado do Amapá, por exemplo, onde a Madden Junior vai impulsionar os altos acumulados de chuvas gerados pelas zonas de convergência intertropical. Então, na sua tela, está a previsão da atuação da oscilação de Madden Junior pelo seu diagrama de fases à esquerda e pelos campos de anomalia de radiação de onda longa à direita para os próximos 15 dias. Os dados são do CPC da NOA, do Climate Prediction Center. Na próxima semana, a MJO vai estar na fase 3, 4. Ah, professor, então vai mudar. Vai. Essa oscilação já passa a desfavorecer as chuvas sobre grande parte do Brasil, especialmente no leste da região norte, grande parte das regiões norte, sudeste, centro-oeste. Portanto, esperamos, sim, uma redução dos acumulados de chuva a partir da próxima semana. Ah, professor, mas está muito calor, por exemplo, porque no Rio de Janeiro está um inferno. Então, nas próximas semanas, a gente espera acumulados elevados de precipitação sobre parte da região norte, centro-oeste e sudeste. Vai ter alguma chuva volumosa assim, sobre o sul também, principalmente sobre o Rio Grande do Sul. Por quê? Nesta semana, mais precisamente amanhã, olha só, então vamos colocar aqui, eu preparei aqui bacana para vocês verem, do 8, do dia 8, perdão, dia 15, do dia 15 ao 22. Vamos nos focar primeiro aqui, onde eu estou com o mouse aqui, do dia 8 ao dia 15. Tem chuva chegando para o sudeste? Tem. Ah, professor, mas São Paulo está chovendo, está chovendo, mas de forma, assim, bem localizada. Minas Gerais também, ali mais para o centro-sul de Minas. Mas, enfim, o norte de Minas também recebeu chuva em algumas localidades. Mas, a partir de amanhã, quinta-feira, frente fria, se formando sobre o sul do Brasil. responsável por gerar altos acumulados de chuva sobre os estados do sul, mas também sobre o sudeste e centro-oeste, onde essa frente vai organizar a chuva, essas chuvas, por alguns diazinhos sobre a região. mesmo afastada do continente, vai dar um refresquinho, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, mas não necessariamente formando umas águas. Dessa forma, a gente espera grandes volumes de chuvas nesta próxima semana sobre o sul, principalmente sobre o Rio Grande do Sul, e vai pegar partes do sudeste e partes do centro-oeste. A prisão de andor maria semanal aí na sua tela do acumulado de chuvas para semanas, do dia 8 a 15, à sua esquerda, 15 a 22, à sua direita. Modelo europeu. Conforme a gente pode ver também, esses campos de andor maria de acumulados semanais de chuvas, fica acima da média climatológica sobre o Rio Grande do Sul e parte do centro-oeste e sudeste, de acordo com o que foi até mencionado aqui em alguns boletins anteriores da parte de prognóstico. Já na próxima semana, entre os dias 15 e 22, padrão muda. Menos chuvas que o normal sobre grande parte do centro-norte do país, acumulados próximos da média sobre o sudeste, uma pequena região entre o Rio e o Espírito Santo com previsão de chuvas acima e chuvas mais volumosas sobre o Rio Grande do Sul. Essa mudança de padrão na segunda semana de previsão, provavelmente associada à fase da MJO. Está certo? Provavelmente ela vai continuar a MJO nesse ciclo. Vai retornar a fases favoráveis? Vai. A chuva no Brasil nas primeiras semanas de fevereiro. Dessa forma, toda atenção. Por isso que eu peço a sua inscrição aqui, que você vai ser notificado. Se você escrever, ativar as notificações, as notificações, vai ficar bem informado. Está certo? Porque vai ter mudança de padrão e possivelmente, possivelmente, se formando uma zacas aí com chuva pesada em grande parte do país. Está certo? Ah, não posso deixar de citar também, final de semana pode ter temporais violentos de forma localizada em todo o Sudeste. Está certo? Centro-Oeste também. Está certo? Perfeito? É... Eu vou atualizar vocês aqui. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, dar aquele like bacana. Quem puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição. Alerta do tempo, inscreva-se no Ciência e Ambiente, os dois melhores canais aqui do YouTube com muita informação, boletins meteorológicos, alertas, curiosidades, informações, notícias, parte ambiental, científico e meteorológico. Só aqui nos dois canais que você encontra a verdade e a toda confiança. Forte abraço. Tamo junto.